Poxa, ela não fala comigo, mas vive curtindo meus stories Sabe quem é né? Ela quer os faixa preta Cê ela tá dizendo né? Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Sei que ela tá me querendo, tá com o sorriso fechado Sei que ela tá me querendo, tá com o sorriso fechado Ela tá querendo, não tá sabendo pedir Ela tá querendo, não tá sabendo pedir Ao sorriso do meu solinho Vai, vai, vai Tu vai sentando gostosinho Vai, 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 vai Tu vai sentando gostosinho Tu vai sentando gostosinho Vai, 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 vai Tu vai sentando gostosinho Vai, 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 tu vai sentando gostosinho Vai, 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 tu vai sentando gostosinho Sony no beat, manda pra elas Mais uma da Red Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Sei que ela tá me querendo, tá com o sorriso fechado Sei que ela tá me querendo, tá com o sorriso fechado Ela tá querendo, não tá sabendo pedir Ela tá querendo, não tá sabendo pedir Ao som do meu solinho Vai, 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 tu vai sentando gostosinho Vai, 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 vai Tu vai sentando gostosinho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tu vai sentando gostosinho Vai, vai, vai Tu vai sentando gostosinho